Estamos retornando hoje com as sessões ordinárias da Câmara, os vereadores que durante o mês de dezembro e janeiro estiveram atendendo, estiveram visitando, dando atendimento em seus gabinetes, hoje retornamos então com as sessões ordinárias. E em especial, recomeçando as transmissões da TV Câmara e agora também com uma novidade, a NET Câmara. Estaremos disponibilizando as nossas sessões também agora, hoje, em tempo real, online, através do site da Câmara Municipal e também salientando que hoje, por ser 1º de fevereiro, coincidentemente, temos as posses dos deputados federais e o deputado estadual. Por isso, em virtude deste acontecimento histórico e importante para o nosso município, seis vereadores já justificaram a ausência pois estarão participando destas solenidades, repito, importantes, relevantes para o nosso município. Os vereadores Edson Souza, o vereador Anderson Salemi, Hilton Jepiar, o vereador Milton Donizete, o vereador Edmar Rodrigues e o vereador Roberto Bento justificaram porque estarão participando deste momento importante político para o nosso município. Teremos uma reunião hoje atípica, teremos uma reunião, creio eu, mais rápida, mas não menos importante pois estaremos oferecendo mais esse serviço, mais essa oportunidade ou essa mídia para que os nossos amigos munícipes dignopolitanos possam estar inteirados do trabalho da TV ou da Câmara Municipal.